Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês Primeiro gameplay de Conan Exiles, ou exilado Vou falar exilado galera, porque meu inglês não adianta não Não sou bom em inglês, nunca fui Vamos lá galera, vamos escolher o gênero do nosso personagem E não explode o like ai, porque hoje começa a nova série de Conan no canal Tem como escolher homem ou mulher, só que eu já dei uma pré-definida aqui O personagem, a raça, o estilo, eu vou deixar desse jeito Só que tem como você mudar também as religiões Deus das serpentes e sacrifícios Deus dos canibais Deus da lei e justiça E o Kron, Deus que não exige adoração Então eu vou Deus da lei, vamos pro Deus da lei A voz aqui eu já mudei O estilo da cabeça do personagem também Eu já fiz tudo o que precisava Cabelo Sobrancelhas Aqui eu Deixa eu ver aqui, orelhas Olheiras Olheiras Caramba velho, é isso ai Detalhes do rosto, eu não mexi tanto, tá? Porque eu achei melhor Não Não mexer tanto cara, pra não ficar tão esquisito Traços corporais Físicos Galera, dá uma olhada aqui ó Máximo loot on server full Cara, não dá pra mexer nisso aqui não Isso aqui eu não recomendo mexer É recomendado para menores de 18 anos aqui Não É para maiores de 18 anos Então tá ligado né Aqui ó, o tamanho Do Ali ó, tá vendo ali né E se for um homem Vai aumentar esse trem aqui Então deixa quieto Então vamos finalizar nosso personagem Vamos ver aqui ó Metalhead Gamer X Eu vou colocar aqui Informe aqui o nome Temoro Como é que é? Temorotia, sei lá Condenada a morte Exilada pelos crimes Entre outros Mutilação de um guarda Hã? Pontuação imprópria Intuação de canções Imorais Cara Quem morrer este Corpo vivo Ou morto da cruz Será Esfolado vivo Juntamente com todos os seus familiares Caramba Os caras são meio violentos galera Então Vamos lá Nova série no canal Espero que vocês gostem E mano Como que vai chamar essa série? Nada mais nada menos Que exilados galera Vamos lá Vamos exilados aí Vamos com a nossa série E eu estou no servidor É Mais tranquilo né Pra mim aprender um pouco mais Da temática do jogo E Chamo você que tem O jogo Conan Pra tá jogando com o tio metralho Se você tem o jogo Conan Pra tá jogando Vamos ora lá jogar com a gente Vamos ver o que acontece Será que é o Arnold Schwarzenegger Será que é Ou não Galera infelizmente O meu PC Ele não é um PC tão bom E agora demora um pouquinho Tá Enquanto tá aí Ele tá em Early Access Tá em acesso Antecipado No Xbox One Na primavera Vai estar disponível E vamos trazer aquela série Barota junto com os inscritos Pra quem comprar Eu tenho certeza Que a maioria da galera Vai estar comprando o jogo Este jogo Pelo pouco que eu vi Ele tem uma pegada Bastante semelhante ao Ark Onde Construção Craft Tudo Vai ter PVP também O PVP vai funcionar Bem diferente do Ark Tá Vamos lá galera Já Estamos aqui Com o nosso Personagem Criado Vamos lá galera Olha só Cê é louco Aperte pra interagir Tá Beleza Não quero mais interagir Com esse negócio Que isso Velho Tá 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 legal Não Não quero falar com você Não Sua voz é macabra Espera aí Cara Vamos Vamos sair fora Pelo amor de Deus Já fiquei com medo Já Vamos pegar um pouquinho Aqui Que com certeza Que a gente vai precisar De Cara O bagulho aqui É outro nível Cara É só ossado Aqui Como é que eu faço Aqui pra mim Ah Ah tá O T Galera Você fala Alô Alô Entendeu O T Vamos ver os botões aqui Beleza Em terceira pessoa Galera Você roda o scroll do mouse Você coloca aqui Pra ficar em terceira pessoa Tá ligado Depois você roda De novo E vai aproximando Vamos ver aqui Pegar pedra Cara Peguei pedra Três pedras Já Vamos ver se dá pra Craftar alguma coisa Cadê o inventário É o i É o inventário É o i Vamos ver se dá pra Fabricar Eu preciso de Cinco pedras E cinco galhos Não dá pra mim Fabricar Dá pra fabricar Uma roupinha Não dá Galera Olha o personagem Aqui tá bem Desenhadinho Cara Gostei bastante Disso daí Ganhei nível Já Estranho Agilidade Vou colocar vida Vamos lá Vamos aprender Uma fórmula Aqui Cara O que eu preciso Aprender Esse daí Eu acho que já temos Aprendiz de pedreiro Vamos lá Desbloquear Custo um Nível três Ah Preciso ter um nível Três Desbloquear Zero O que é isso Aqui Acólico de set Vamos ver Tem algumas coisas Aqui pra aprender Galera Mas a gente Cara É complicado Quando você começa Primeiramente No jogo Complica Vamos lá Vamos ver Beleza Pra mim fabricar Essas coisas Aqui Galera Eu preciso De itens Aqui Eu liberei Algumas outras coisas Aqui Vamos lá Ganho nível Aprender fórmula No caso Se eu quiser Pontos Pontos para gastar Agilidade Pronto Já Tem algumas coisas Aqui Sementes Pedras E fibra Vegetal Já temos Já temos Alguns itens Aqui Cara Pensa num jogo Que eu Já comecei A gostar Velho Cara Mas ser jogado No deserto Aqui Não está Legal A água Minha Está baixando Bem A fome Também Está baixando Estou ouvindo Barulho De bicho Para tudo Quanto é lado Vamos ver O mapa Aqui Se tem O mapa Não mostra A localização Que nós Estamos Também Cara Lascou Velho Vamos tentar Fazer Alguma coisa Aqui Mano É o seguinte Meta 150 likes Nesse jogo Aqui Galera Espero Que aí Vocês E está rodando Lisinho Por que Ô louco Velho Que isso Vocês viram Aqui Tom Caraca Velho Eu não acredito Que eu vi Esse negócio Aqui Velho Pegamos Alguns galhos Deixa eu ver Se já dá Para fazer A picareta Vamos lá Cara Aí é O I Cara Eu ganhei Mais pontos Não Dá para Me fabricar Uma picareta Cara Vou fabricar Uma picareta Para a gente Já começar A fazer O que tem Que ser Feito Cara Pegar Pedra Aquilo Velho Sai Mano Não Você é Louco Mano Cara Foi Mutila Olha A perna Do cara Mano Deixa eu apertar Ah Falou que era Para apertar Para interagir Eu apertei Mas Não está Aqui Opa Beleza Galera Pegamos Aqui Já pegamos a picareta Vamos ver Se qualquer pedra Fica frita Galera Craft Craft Ó Algumas pedras Não Grafitam É basicamente Igual Rust Tem as pedras Certas Isso aqui deve ser Pedra alimentar Galera Pelo barulho Olha lá Galera Olha só Velho Consciente Olha os players Galera Olha os players Quando nascem É a mesma coisa Do Ark Ficam jogados Pelo mapa E aí Fica de boa Olha lá Encontramos um oasis Primeiras impressões Do jogo Tá Encontrei mais um oasis Aqui Cara Um bom lugar Para fazer uma base Esse daqui No mínimo Galera Deve ser Vamos ver Se eu vou bater Aqui Está saindo pedra Aqui Agora começou A sair pedra Saiu um pouco De pedra Nossa Começou a lagar Agora Só porque eu falei Que estava rodando Lisinho Três madeiras Vamos ver se a gente Consegue fazer um machado Deixa eu ver aqui Eu preciso desbloquear O machado Cara Vamos lá Aprender fórmula Aprendiz De artesão Vamos lá Vamos ver se dá Para desbloquear Desbloqueei Beleza Show de bola Dá para craftar Vamos craftar o machado Aqui galera Que a gente vai precisar O que é isso Barbante Fórmula saco de dormir Ó Dá para a gente Aprender um saco De dormir Cara Precisamos fazer o barbante O que é isso Escuta um barulho Aí cara Pegar umas árvores Aqui E uma das coisas Que eu achei bacana Galera É que por exemplo Eu estou pegando Eu estou com o machado Na mão No arco No arco Não tem isso Por exemplo Eu estou com o machado Na mão E consigo pegar Pegar fibra Pegar as outras coisas Tá O que é aquilo ali Na frente Ali Tem um bicho aqui Cara Não mata Não mata o bicho Cara Vamos baixar Não baixa Cara Como é que Aí Não baixa Como é que Faz aqui Cara Ah Peguei Larva gorda Que isso Cara O que aconteceu Aqui Vocês viram Passou um player Aqui Não passou Galera Vamos pegar Um pouco De pedra Aqui Galera Cara Esses barulhos Estão me deixando Assustado Desculpa Mas Esse é o tio metralha Que vocês conhecem O tio metralha Sempre foi assim Tem um bicho aqui Eu estou ouvindo um bicho Vamos lá galera Vamos ver se a gente Já consegue Craftar Um O que é aquilo ali Aqui ó Estão vendo aqui galera Olha Uma fogueirinha Está trancado Velho Está trancado Não consigo abrir A fogueira do cara O cara colocou Um cadeado ali Velho Preciso pegar Casca Galera Mesmo processo Do arc Mesmo processo Do arc Você bate com a picareta E pega Casca Vamos lá galera Vamos ver se a gente Consegue já Aprender Alguma coisa Vamos ver Aprender Formula Vamos lá galera Eu preciso aprender Desbloquear Pronto Desbloqueei Vamos lá Fabricar Eu vou fabricar Eu vou fabricar Duas fundations Galera Fabricar uma parede Dá para fabricar O teto Depois Forma um martelo De reparos Cara Dá para a gente Pegar o martelo Como se fosse o rust Reparar as coisas Que a gente está E eu vou salvar O servidor Eu vou salvar O servidor Galera Depois a gente Vai ver O que a gente Vai fazer Eu vou fazer Uma base Aqui mesmo Só para mim Ficar aqui Dentro Hã? Teisland Aretic Claymed Quer dizer Essa ilha Aqui Já foi Reclamada Por alguém Cara Está de brincadeira Que eu não posso Construir aqui Aqui eu posso Aqui eu posso Aqui eu posso Como é que eu faço Para deixar Meio alto Não é possível Para funcionar Beleza Vamos colocar Aqui então Espera aí Beleza Falta recursos Vamos pegar Recursos Acho que madeira Tem bastante Né galera Vamos pegar Madeira Aqui Depois A gente Vai Atrás De pedra Quebra Quebra O galho Aqui Fica uma Árvore Para crescer Depois Isso é bem Bacana Vamos ver Se pega Mais pedra Batendo Com o machado Não Com a picareta Mesmo Galera Vamos lá Com a picareta Galera Aqui não é Igual Arque Não Porque o machado Que isso Tá Tá com Frio Tá com Frio Deixa eu Fazer uma Roupa Para ela Fabriquei uma calça O que Precisa Para fabricar Precisa de Fibra Vegetal Vamos pegar Fibra Vegetal Estou com Muito Frio Vamos fazer Uma roupinha Aqui Senão Eu vou Morrer Vou Morrer Véio Vamos lá Vamos lá Vai Fibra Vegetal Quanto Que eu Tenho Vou Morrer Vai Mano Cadê 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 Já Colocou A calça Olha lá Morri Cara Morri Olha lá Olha só Que legal Morri Construa uma cama E salve um local Para renascer Então quer dizer Galera Eu tentei fazer Alguma coisa Aqui Mas foi Segure Beleza Mas galera É o seguinte Causa da morte Thirst O que é Thirst Olha lá Tem mais um bicho Ali Esses bichos É meio Sinistro Mas galera É o seguinte Eu vou estar Dando um tempo Por aqui Porque é o seguinte No próximo vídeo Isso aqui só foi Primeiras impressões Vai virar uma série Sim Com certeza Vai virar uma série Pega aí Pega aí Meu Não quer pegar Vé Não quer pegar Aqui Não quer pegar Vé Não quer pegar Vé Deixa eu ver Aqui Caramba Vé Não quer pegar Nada aqui Ah Pegou agora Pegou pedra Pegou galho Pegou tudo Galera É o seguinte Então vou estar Finalizando o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Like Favorito Se inscreva No canal Tio Metralha Mano Se é novo No canal Tamo junto Mano Vamos dar continuidade Nesse jogo Fabuloso Porque particularmente O Tio Metralha Amou o jogo Né É Posso ser que muitas pessoas Vão falar Agora é um jogo aí Que vai ficar em decadência Um jogo que não vai virar Cara O jogo Na minha humilde opinião Vai virar sim Vai depender aí Do feedback da galera Né Dos Dos youtubers Que fizer E realmente Mostrar que o jogo Tem potencial Né No caso Né Cara Olha lá Lugarzinho bom Só pra fazer uma base Ó Vou descer lá embaixo Ali ó Tem vários lugares Ele tem um sistema aí E a gente vai aprendendo Com o tempo do jogo Né Logicamente que tem muitas pessoas Caramba velho Não trava não Não trava não Deixa eu ver se já dá pra me fazer Alguma coisa aqui Uma picareta Eu já faço Eu já faço uma picareta Falta Eu tenho Eu tenho 24 galhos Falta pedra Cadê a pedra Vou pegar algumas pedras aqui Aí a gente já termina aqui Mano Vai ser uma série no canal? Sim Vai ser uma série Vou estar trazendo a série pra vocês Não importa Ui Ui É bicho É o bicho Cara Tem bicho ali Cara Tem água ali Tem mais bicho ali Ó Tem uma base aqui Cara Vamos ver essa base aqui Ó Tem um player aqui Jogando O cara tá construindo a base Aqui ó Oi Oi Olha lá galera Tem um player aqui junto com a gente Aqui Show de bola Então vamos ver o que que pega aqui Porque é o seguinte cara O jogo tá muito bom Vai valer a pena Vou estar continuando a série Nesse mesmo servidor Depois eu vou ver o nome do server Que eu tô passando pra vocês Tá Cara Próximo da água Aqui Olha só quantas bases temos aqui Cara Quer dizer É uma arque da vida Precisa de divulgação Pra o pessoal mostrar que o jogo é bom Cara Vamos ver aqui a água Vamos nadar aqui PCzinho do metralha peidando Velho Vai vai Sai daqui Sai daqui Não aguenta velho Não aguenta Ixi Lagou E lagou bonito Mas galera Like favorito Se inscreve no canal Temos junto É nóis Valeu Metal Game Com mais vídeo Pra vocês Seis